Oi, pessoal, bom dia, boa semana, tudo bem? Vamos voltar aí a trabalhar com as artes. Semana passada a gente trabalhou com os mecanismos de coesão, né? Semana passada, semana retrasada. Essa semana a gente retoma um pêndulo, né, pessoal? Apolíneo Dionisíaco, Apolíneo Dionisíaco, acabamos de estudar três correntes literárias, que são realismo, naturalismo e parnasianismo, né, que fazem parte de um bloco, de um bloco apolíneo, né, de um bloco antirromântico, não é isso? Essas três escolas literárias, cada qual da sua maneira, né, da sua forma, deixa eu ajeitar aqui, cada qual da sua maneira, é, fazem parte de um bloco antirromântico, não é isso? Que contradiz, que, que desconstrói, né, a ideia de, a idealização romântica, né, a ideia de idealização, certo? Tão cultuada pelo romantismo, e aí, de diversas formas diferentes, né? Se tivéssemos uma palavra-chave, uma palavra-chave, só uma, para o realismo, seria psicologismo, né? Se tivéssemos uma palavra-chave para o naturalismo, apenas uma, seria cientificismo, certo? E uma palavra-chave, ou uma expressão-chave para o parnasianismo, arte pela arte. Essas três estéticas, elas compõem um bloco, né, antirromântico, um bloco materialista. Cada um, da sua maneira, estudamos isso. O que a gente vai ter agora? Agora, uma reação a essa perspectiva materialista, racionalista, desse bloco, né, que se aproxima mais à vertente Apolinha, tá certo? Então, a gente tem uma, a gente já espera, né, a gente já está esperando, obviamente, né, por uma perspectiva que vai retomar o romantismo, não é isso? Já esperamos por isso. Na verdade, gente, essa semana, nós vamos estudar uma estética, né, que se dá mais no plano das artes plásticas, que talvez você já tenha estudado com professor de história, professor de história, já tem, não sei, feito alusão a essa escola, essa estética, ou professor de artes, né, não sei muito bem. Mas é importante aqui que a gente retome essa perspectiva para compreender o que vem agora, tá? Porque isso se inicia aí nas artes plásticas, tá bem? Vocês vão conhecer um artista muito interessante, ou já conhecem, né, esse artista. Eu acho que vocês podem recorrer aos nossos professores de arte também, para tirarem as dúvidas e para conversar um pouco sobre essas questões, tá? Mas aqui o nosso interesse, como, né, uma aula de literatura, o nosso interesse é que vocês compreendam esse contexto artístico, histórico, cultural, né, para que vocês mergulhem bem na literatura, tá certo? Nós estamos quase chegando ao século XX, tá bom? Já estamos no final do século XIX, né, gente? As aulas de hoje, em geral, as nossas aulas têm 40 minutos, e como eu sou meio tagarela, às vezes eu falo mais do que 40, como vocês bem sabem. Mas hoje eu vou tentar falar menos que 30, tá? Por quê? Porque eu postei aí na plataforma dois vídeos. Um vídeo é assim, é um resumo, uma síntese dessa estética que a gente vai estudar a partir daqui a pouquinho, né, que é o impressionismo, tá bom? É um vídeo de história da arte, né, de um canal que eu costumo seguir, gosto de ouvir, e aí eu deixei, coloquei na plataforma para vocês assistirem também, tá? Porque acho que o professor, o artista, né, que está por trás desse vídeo, ele faz uma boa contextualização do impressionismo, então acho que é legal para vocês, tá? Ouvirem. O outro vídeo é mais poético, mais artístico, tá? É bem bonito, eu confesso que eu acho bem bonito. É um vídeo com as obras, né, é uma animação, na verdade, das obras do Van Gogh, né, com uma trilha sonora belíssima, belíssima, vale a pena assistir. Então eu vou diminuir o tempo das aulas, vou diminuir o tempo da minha fala para que vocês assistam a esses dois vídeos hoje, aqui, na aula, tá bom, gente? Certo? Assim que eu acabar a aula, assistam primeiro o da história da arte, tá certo? Depois, quando acabarmos as duas aulas, assistam ao do Van Gogh, que é bem curtinho, mas é legal que assistam depois, porque Van Gogh é pós-impressionista, tá? Então é interessante entender todo esse contexto do impressionismo, né, do Monet, para depois falar em Van Gogh, tá certo? Na Netflix tem também alguns filmes que contam a história bem dolorosa, né, da vida do Van Gogh, acho que vale a pena assistir também, né, e vale a pena ler sobre ele, enfim, vale a pena ir buscar referências, tá certo? É um artista muito importante para, digamos, para a modernidade, tá? Bom, então vamos começar? Vamos lá? Bom, então vamos começar conversando. Então, a gente começa aqui com uma referência, né, que eu acho bem bacana, vou me colocar aqui, tá, gente? Uma referência que eu acho bem bacana, que é a Catedral de Notre-Dame, né, na França. Tá, e essa, o Claude Monet, ele pinta a Catedral de Hohen, né, várias vezes, né, várias vezes, e a gente tem mais ou menos aí, né, a gente não consegue reproduzir exatamente, mas a gente tem mais ou menos aí uma noção de que cada olhar é um olhar diferente, né, gente? Então, essa estética, ela é belíssima, porque ela vai ser bastante criticada, né, quando ela surge, mas, na verdade, ela faz uma verdadeira revolução na arte, né, uma, imagine, uma arte cujos modelos são clássicos, né, são sempre parâmetros de beleza ligados à simetria, ao equilíbrio, né, aquela coisa que a gente já conversou bastante. E aí, de repente, a gente tem exatamente diversos olhares por meio da luz, né, vocês já devem estar percebendo aí que a luz que difere, né, não sei se dá para perceber na imagem, mas é a luz que muda, e essa luz que muda me faz perceber a paisagem de uma forma diferente, né, certo? É uma estética muito bonita, gente, vamos lá. Bom, o Claude Monet, que é esse aqui que eu estou tampando, né, mas vou destampar aqui, esse aqui é o Claude Monet, tá? Ele é o principal expoente do impressionismo, né, e ele costumava afirmar que só é possível conhecer um objeto plenamente se for possível experienciar toda a gama de possibilidades e impressões. Olha aí o que ele fala, né, ele fala de impressões que ele provoca. A gente já tem aí uma palavrinha que nos indica a estética que nós vamos estudar, né, que é o impressionismo. E que, gente, já nos indica também que nós não estamos falando de uma captura, de uma captação realista da realidade, né? Nós não estamos falando como lá a corrente, a polínia do realismo, do naturalismo e até mesmo do parnasianismo, né, como seu materialismo, que captam a realidade, que descrevem a realidade, né, numa perspectiva científica, numa perspectiva materialista. Aqui não, aqui é uma impressão da realidade, né? As possibilidades e impressões que o objeto provoca em mim. Ao pintar a tela Catedral de Rowen, Harmonia em Azul, de 1893, o artista pintou a catedral 30 vezes, tentando capturar as variações de cores em sua fachada. Essas variações de cores decorrem aí do momento do dia, né, de como a luz está naquele momento. Enfim, é muito interessante ler sobre isso, muito mesmo, viu, gente? Todos os dias eu capto e me surpreendo com alguma coisa que ainda não tinha sabido ver. Olha que interessante o jeito dele falar, né? Alguma coisa que eu ainda não tinha sabido ver. Fui eu que não consegui ver. Percebem que é mais subjetivo? Eu que não vi. Que difícil de fazer é essa catedral. Quanto mais avanço, mais me, todos os dias... Não tem esse me, né? Todos os dias eu capto e me surpreendo com alguma coisa que ainda não tinha sabido ver. E repetir que difícil de fazer é essa catedral. Quanto mais avanço... Agora, sim, tem um errinho aí no texto, né, gente? Depois eu corrijo quando for publicar para vocês. Quanto mais avanço, mais me fadiga restituir o que sinto. Eu me digo que aquele que diz ter terminado uma tela é um terrível orgulhoso. Como se a obra de arte não terminasse, né, gente? Ela vai estar sempre viva, né? E sempre também dependendo do olhar, né? Do olhar de quem vê, né? Isso nas teorias mais contemporâneas da literatura, né? A gente também trabalha com essa ideia, né? Já falei para vocês várias vezes, inclusive, da ideia de que quando eu leio, eu reescrevo, né? É muito legal isso. Bom, vamos lá. Bora continuar. Aí a gente tem, né, novamente a imagem. Olha aí a diferença nas cores, né? Parece, inclusive, que é outra catedral, né? Que são outras, né? Ok. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouco dessa catedral, né? Observa-se que foram pintadas... Ops! Volta. Observa-se que foram pintadas cerca de 30 telas que reproduzem o jogo de luz e as inúmeras mudanças na atmosfera em vários momentos do dia através da fachada da catedral. Aqui o tema central não é a catedral. Gente, se fosse uma perspectiva realista, o tema central seria a catedral. Esse quadro está falando de quê? Esse quadro está falando da catedral. Ele é uma pintura da catedral. Isso é uma visão racionalista na arte. Isso é uma visão materialista na arte. Isso é uma visão, inclusive, mimética na arte, né? Lembram-se dessa palavrinha mimese, né? A imitação da realidade. Aqui é a percepção que eu tenho da realidade, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Aqui o tema central não é a catedral, pois sua arquitetura é quase imperceptível. Mas a variação da luz sobre sua fachada em diversos momentos do dia. Ok, gente? Tudo bem? E aí, de que essa variação da luz está falando? Essa variação da luz está exatamente falando das diversas possibilidades que a gente tem diante de uma realidade. Diversas possibilidades de percepção. Eu posso perceber a realidade de diversas formas diferentes e, obviamente, isso sai daquela perspectiva realista, né, gente? Daquela perspectiva também cientificista, né? De defesa de uma tese, por exemplo, de observação e defesa de tese, comprovando teorias científicas, né? Como lá no naturalismo. Então, dá. Voltando para cá. Essa série é famosa no mundo inteiro. Artistas e críticos acolheram muito bem essa série de Monet, pois tratava-se de um grande acontecimento. Como escreveu Georges Clemenceau, tratava-se de uma forma nova... Olhem aí, isso que é importante, hein? Tratava-se de uma forma nova de olhar, de sentir, de expressar uma revolução. Artistas como Picasso, ou seja, artistas posteriores a Monet, né, gente? Artistas... Aí já estamos falando do século XX. Artistas como Picasso, Braque, Liechtenstein, viram essa série de pinturas sobre a catedral de Rouen como de importância fundamental na história da arte, pois obrigaria gerações e gerações e gerações inteiras a mudar suas concepções. Então, a gente tem uma super quebra de paradigma aqui, no final do século XIX, tá certo, gente? Que é um século, um final de século, de desenvolvimento da ciência, de muitos filósofos materialistas. Não é esse o contexto do final do século XIX? O impressionismo vai desconstruir isso. Vamos lá? Vamos pensar nesse contexto? Então, qual é o contexto do final do século XIX? É um contexto de crise. É essa crise, né, gente? Aí, de um contexto extremamente ligado ao materialismo, ao racionalismo, e vem aí um conjunto de artistas que vão se posicionar contra essa perspectiva. Vamos lá? Essa é a crise, né? Então, vamos lá. Nas últimas décadas do século XIX, em meio à onda de cientificismo e materialismo, que deu origem ao realismo e ao naturalismo, é o parnasianismo também, tá, gente? Porque o parnasianismo, ele vai para um outro lado, mas ele pertence também a esse bloco. Surgiu um grupo de artistas e intelectuais que colocavam em dúvida a capacidade absoluta da ciência de explicar todos os fenômenos relacionados ao ser humano. Não dá para explicar tudo pela ciência. Não existe só ciência. Existe ciência também, né? Não existe só essa forma de olhar. É isso que eles estão querendo dizer. Esses artistas e intelectuais não acreditavam no conhecimento positivo e no progresso social prometidos pela ciência. Quando a gente fala em conhecimento positivo aqui, no sentido do positivismo, né, gente? O positivismo de Augusto Conte. Lembram-se do que dizia Augusto Conte? Que tudo, tudo pode ser explicado a partir da ciência, do conhecimento científico. Era isso que Augusto Conte dizia. Então, quando a gente fala aqui em conhecimento positivo, é o positivismo, tá? De Augusto Conte. Então, pensavam, então, que assim como a ciência, a linguagem é limitada. A primeira para traduzir a complexidade humana e a segunda para representar a realidade como ela de fato é, podendo no máximo sugeri-la. Dessa maneira, com a chegada do fim do século XIX, o otimismo da era das revoluções cede espaço a um olhar mais reflexivo e mais pessimista também. Gente, o realismo de Machado de Assis, ele é pessimista também, né? Mas ele é pessimista porque ele... Vamos abrir parênteses. Ele é pessimista não pelo mesmo motivo daqui. Ele é pessimista porque ele não acredita no ser humano, porque, segundo o olhar de Machado de Assis, o ser humano vive um teatro social. Lembram-se disso? A hipocrisia social. É só pensar em Memórias Póstumas de Brascubas que a gente entende muito bem esse teatro. Ele está morto contando a história. E ele só pode ser honesto, ele só consegue... Ele só pode não. Ele só consegue ser honesto porque ele está morto. Então, ele consegue falar, né? Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Ele está contando a história morto. Então, ele assume a sua... O seu ser não bom selvagem. Não é isso? O ser humano é um ser de interesses. Essa é a postura lá do Machado de Assis, está certo? Esse é o pessimismo. A não crença no ser humano, né? O pessimismo aqui é mais no sentido de desencanto. Compreendem? É mais assim, de um estado de espírito, de desencanto, de desalento, está certo? E de desalento exatamente porque não se consegue, com esse momento áureo de tanto desenvolvimento científico, de tantas teorias, de tanto esplendor e de tanto glamour, mas não se consegue explicar as questões humanas, de fato. Então, é mais nesse sentido. Aqui é mais subjetivo esse pessimismo, tá? Lá no realismo, é mais objetivo. Vamos tentando entender isso aí, tá bom, gente? Bom, então, nesse contexto, né? Nesse contexto que nós acabamos de falar, né? Nesse contexto de crise, em que a gente tem um momento áureo e, ao mesmo tempo, surgem artistas que vão desconstruir essa perspectiva, neste contexto surge o impressionismo, tá? Então, vamos lá. Nesse contexto, do final do século XIX, o impressionismo é um movimento que consiste em uma nova representação da realidade e que inicia uma reviravolta na arte da época. Na década de 1850, Monet e Manet se inspiram também em estampas japonesas, tá? Os impressionistas estudavam muito sobre os efeitos ópticos. A luz é extremamente importante aqui. Tá, gente? Para isso, usavam com frequência recursos fotográficos. Em função disso, preferiam trabalhar ao ar livre, bem como não se prendiam ao uso da perspectiva e ao uso de modelos. Por que trabalhar ao ar livre, gente? Porque, ao ar livre, eu não tenho a luz artificial. Ao ar livre, eu tenho a luz do dia, né? As diversas luzes ao longo do dia, né? As diversas iluminações, só que uma iluminação natural, né? Certo? Inclusive, eu percebo, como eu não estou num estúdio, eu estou na minha casa, né, gente? Eu percebo claramente, assim, quando eu tento gravar as aulas sempre de manhã, mas nem sempre eu consigo, porque às vezes eu tenho outras atividades, né? Relacionadas à escola, que são urgências e que eu preciso fazer de manhã. Aí eu não consigo gravar, vou gravar de tarde. Eu não sei se vocês já perceberam, a luz é diferente. Se eu estivesse num estúdio, talvez essa luz estivesse programada para ser igual o tempo todo, né? Essa luz artificial aqui, né? Mas não, muda completamente. Eu percebo, quando eu assisto a aula depois, uma aula que eu gravei de manhã é diferente da aula que eu gravei à tarde, da aula que eu gravei, supostamente, à noite, início da noite, né? A luz é diferente, bastante diferente, né? Aqui eu não tenho exatamente uma luz artificial para tentar fazer com que essa luz seja sempre a mesma, né? Então, esses artistas, eles preferem, né? Eles preferiam pintar também a luz natural, né? A luz natural, a captação natural, tá? As figuras representadas não possuíam contornos nítidos. Gente, se a gente fala em nítido, em nitidez, a gente está pensando numa perspectiva realista. Reproduzir na arte, né? Reproduzir nitidamente, isso é uma perspectiva realista, tá? Aqui não é uma perspectiva realista. Aqui é uma perspectiva impressionista. Então, as figuras representadas, elas não possuem, não possuíam, né? Contornos nítidos. Nitidez está mais para uma perspectiva, como falei, estou repetindo, realista. Aqui é impressionistas. As sombras deveriam ser coloridas e as cores deveriam ser usadas puras, evitando a mistura de tonalidades. Então, vocês vão perceber, né? No vídeo que eu postei para vocês, de história da arte, nas obras, né? Porque o professor vai passando por várias obras, procurem perceber. E aqui também eu trouxe algumas obras para vocês, em que a gente percebe só a pincelada. A gente tem só a impressão, não a nitidez da imagem, tá? Bom, vamos lá. Então, o que foi o impressionismo, né? O que que... Deixa eu diminuir aqui. O que que foi o impressionismo? O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas, no fim do século XIX, na França. As pinturas captavam as impressões perceptivas, essa palavra é muito importante, de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. Já falamos isso, né? Os impressionistas estudavam muito sobre os efeitos ópticos. Para isso, usavam com frequência recursos fotográficos. Em função disso, preferiam trabalhar ao alivre, bem como não se prendiam ao uso de perspectiva e de modelos. As figuras representadas não possuíam contornos nítidos, né? Tudo isso que nós já vimos. As sombras deveriam ser coloridas e as cores deveriam ser usadas puras, né? Quem... Evitando essa mistura de tonalidade. Quem são os principais representantes, os principais expoentes, né? Do impressionismo. Claude Monet, que é o que a gente mais vai ver aqui no vídeo. Vocês vão ver outros, tá? Então é importante assistir ao vídeo também por isso, né? Para conhecerem outros artistas. Eu trouxe o Monet por ele ser um ícone do impressionismo. E por que foi um quadro dele que deu início a um movimento, tá? A estética. Camille Pizarro, Renoir, né? São, assim, os nomes, né? Que acho até que vocês já conhecem, né? E são os principais expoentes do impressionismo. E aí nós temos aqui o quadro... Ops! O quadro do Monet, né? Que vai dar início aí, que vai ser considerado aí... O quadro que deu nome ao próprio movimento, tá? Ele se chama Impressão Nascer do Sol. Impressão Nascer do Sol, de 1872, tá? É esse quadro. Ok? Bom, vamos lá. Então, retomando as ideias, o impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura no século XIX, né? Vivia-se nesse momento a chamada Bela Época, o nome do movimento. Então, essa Bela Época já faz alusão a um momento, assim, de um momento áureo, né? De esplendor, digamos assim, né? O nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, de Monet, que é uma famosa pintura impressionista, né? A pintura nasceu em Lé-Lavre, que é um porto francês que está representado na obra, com uma cerrada névoa sobre os taleiros, os barcos e as chaminés no fundo da composição. É esse quadro, tá? Bom, continuando. No quadro consegue imaginar-se uma grade por trás da pintura que Monet terá utilizado, sobre a qual solidamente são sobrepostas pinceladas de tinta sem grandes misturas, ou seja, as tintas originais. A sobreposição de cores originais, curas sem misturas, é uma grande característica da técnica impressionista, continuada a partir do momento em que os espectadores e os artistas se deram conta de que conseguiam obter resultados mais próximos da realidade. Embora fracassada, a exposição converteu alguns dos espectadores mais liberais a esta nova tendência, que viria mais tarde a resultar na arte moderna. Então, o impressionismo é uma estética também muito importante de ser estudada, porque as técnicas impressionistas e esse olhar, ou esses vários olhares para a realidade, na verdade, vai abrir para um novo paradigma de arte, que é a arte moderna, a arte do século XX. Esta pintura rompeu com todos os padrões e com as barreiras realistas que ainda sobressaíam. Como tal, a pintura marcou uma profunda revolução social, embora demorada. A ideia principal dos pintores impressionistas é fazer com que a imagem pareça, quase que completamente iluminada pelo sol. Para conseguir esse efeito, o autor implica a sua tela pincelada em tons mais claros, áreas iluminadas pelo sol e em tons mais escuros, áreas sombreadas. Certo? Bom, nós vamos parar por aqui para que vocês consigam assistir ao vídeo que eu postei lá para vocês, está bom? É um vídeo, está escrito História da Arte, 10, se eu não me engano, porque é a aula 10, e aí assistam para a gente voltar a conversar sobre o impressionismo daqui a pouquinho, tá, gente? Um beijo grande para vocês. Até daqui a pouco.